De acordo com o documento do Detran, nova Tornado 300 estaria pronta para lançamento. O processo de homologação estaria finalizado, o moto estaria pronta para ser emplacada. Eu vou te mostrar o documento e é sobre isso o nosso vídeo de hoje. E aí, te interessa falar de Tornado 300? Bora lá, mãozinha pra cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora, o link da Pioneer tá aqui embaixo. Bora falar então de Tornado 300. Tornado 300 que apareceu de repente, né, como uma flecha. Caramba, Tornado 300, será que a moto vai ser lançada no Brasil? Será que vai ser apenas uma atualização para o mercado argentino? Por que que essa moto estaria no banco de dados do Detran se não fosse para ser lançada no Brasil? Então, muitas perguntas ainda sem respostas. Mas, de acordo com o meu último vídeo, de acordo com uma fonte ligada a uma seguradora, a moto teria sido apresentada por lá para fazer as cotações, né, para ver questão de preço de seguro e tudo mais. E até aí, tudo bem, a gente fez o primeiro vídeo. O vídeo teve uma repercussão legal. E agora surgiram aqui novas evidências de que a Tornado 300 pode ser lançada no Brasil e que a moto estaria prontinha para lançamento. Inclusive, entrei em contato com o pessoal da Honda Brasil, que até o momento negou qualquer existência de Tornado 300, tá? Mesmo assim, na época da Saara 300, eles também negaram, né, eles também negaram o lançamento da Saara 300 até os 49 do segundo tempo. E aí, logo depois, lançaram a moto. Então, eles não vão revelar, de fato, se a Tornado 300 for lançada. O que a gente pode esperar de uma Tornado 300? Vou te falar já já, mas antes eu quero te mostrar aqui o documento do Detran. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Muito bem, gente, já estamos aqui com o arquivo lá do Detran aberto. Não me perguntem como os caras conseguem isso, tá? Não sei dizer. Mas, nesse arquivo do Detran, já temos aqui diversos modelos que estão prontos para emplacar ou já foram emplacados, tá, gente? Inclusive, deixei aqui gravado, né, marcado, Honda XR300L Tornado. Ela aparece logo abaixo aqui das ONGs T350 e também das ONGs T350X. Mais acima, esse modelo aqui, Smarda X17 Plus. Não sei do que se trata, tá, gente? Mas esse Izinho aqui significa que o modelo é importado. Mesma coisa aqui em cima, Honda CBX1000. De repente, algum colecionador, tá, que trouxe a moto. Como vocês podem ver, a Honda XR300L Tornado, ela não tem o Izinho de importação, tá vendo? Nem mesmo as ONGs, que foram nacionalizadas já pelo CKD. Então, elas são nacionalizadas, então não entra o Izinho. A Honda tem o Izinho. A Bajaj Dominar 200, também nacionalizada pela Dafa, CKD, não tem. Olha só, mais acima a Dominar 400 da Bajaj. Mais acima, a outra Dominar 400, que pode ser aquela que está vindo com uma vela só, que tem o Izinho de importação. Ela pode estar vindo importada com apenas uma vela, tá? Isso aqui já foi uma teoria que foi comentada anteriormente. Então, a Dominar 400 com o Izinho é a Dominar com apenas uma vela, tá, gente? A Dominar 400 sem o Izinho é a Dominar com três velas, que está nacionalizada pela Dafa. Mais acima, Kawasaki Eliminator 500, olha aí. Sem o Izinho, ou seja, já está nacionalizada pela Kawasaki no Brasil. E a versão Eliminator 500S, também mais completa. Então, elas não foram importadas, já estão nacionalizadas, sendo produzidas no Brasil, de acordo com esse documento aqui do Detran. Interessante, né? A Kawasaki deve apresentar suas motos lá no Festival de Interlagos. Então, as motos já estão aqui, em teoria, sendo nacionalizadas no Brasil, produzidas no Brasil. Ninja ZX6R, também nacionalizada. Essa ZJANG importada, não sei do que se trata, tá, gente? Gente, é muita moto, tá vendo? Bra Moto Garelli 3, então o arquivo é imenso, ele é extenso demais. E vai toda a vida, tá vendo? Ducati, Fenty, olha só a Fenty que aparecendo por aqui. Pop 110i ES, já a versão nova, né? A moto 2025 da Honda, que não é importada, não tem o izinho. Então, são inúmeros modelos. Dá pra gente ficar aqui o dia inteiro, o dia inteiro, olhando esse arquivo gigante do Detran. Como conseguiram? Não sei. Os caras conseguem cada coisa, gente, que eu vou falar. São incríveis. Então, voltando aqui pra baixo, que é o nosso papo. A Tornado, a XR300 Tornado, ela estaria já pronta. Homologação finalizada e pode ser lançada, inclusive, aqui no Brasil, de acordo com esse documento, tá? É muita moto, tá vendo? Muita coisinha. Muita coisinha mesmo. Mas o interessante está aqui. Logo aqui próximo da Tornado, né? Que foram as motos recém-lançadas no Brasil. Já até perdi, tá vendo? É muito arquivo, então vamos voltar pra principal. São diversos modelos, diversas motos. Então, está tudo ali no arquivo do Detran. Inclusive, no mês passado, a Tornado não aparecia, tá, gente? Então, teve esse comparativo. A Tornado apareceu agora, apenas esse mês de abril, né? Estamos aqui gravando no início de maio. Então, essa moto apareceu lá no mês de abril. Em comparação com o mês anterior, a Tornado não estava. Então, a Tornado está finalizada, pronta pra ser lançada. Ou no Brasil, ou na Argentina. E pode ser que seja lançada no Brasil também. Em relação ali às motos das ONGs, vocês viram, né? Nacionalizadas a T350, Eliminator. Então, está muito interessante. Como seria uma nova Tornado no Brasil? Pneus cravudos, uma proposta mais off-road. ABS de dois canais. É a base da Saara 300. Mas teria o paralama alto. Uma moto com iluminação toda em LED. Pode ser que atenda o mercado argentino. Pode ser que atenda o nosso mercado brasileiro. Então, a lenda vai ganhando forma, né? De acordo com esse documento aí do Detran, a moto está prontinha para lançamento. De acordo com a estratégia da Honda, de lançar na Argentina ou de lançar no Brasil. A gente viu que a Saara 300, ela teve um recuo de preço, né? O mercado meio que não aceitou pagar caro na Saara. Então, de repente, a Saara não está vendendo tudo que deveria vender. Que a Honda gostaria que vendesse. E a Tornado seria uma versão de entrada mais em conta, mais barata com apelo off-road. Para poder buscar aí, de repente, um mercado que a Saara não atingiu. Até então, especulação aqui da nossa parte. Mas o negócio ficou bem interessante, hein? Esse arquivo ali tem muita coisinha que está por ali que pode ser lançamento. Que pode ser moto de algum colecionador. Mas vocês viram que as teorias, elas meio que fazem muito sentido, né? É muito sentido mesmo quando o assunto é Tornado 300 no Brasil, novas motos da Kawasaki para serem lançadas. A gente vai continuar por aqui acompanhando, buscando as informações. E é sempre, sempre válido a gente falar das novidades. Se você curtiu aqui o vídeo, se você achou muita especulação, você pode comentar também, tá? O importante é a gente estar falando aqui de motos o tempo todo. Sugerindo, melhorando o nosso mercado. Que venham mais lançamentos e que venham lançamentos aí com o preço justo. Para que a gente possa comprar e rodar toda a vida. Sendo feliz aqui com as nossas motos no Brasil, tá gente? Mas, a expectativa está grande a respeito de uma Tornado 300 por aqui. Você pode comentar aqui embaixo agora, dizendo aqui o que você achou disso tudo, tá? E a gente vai se falando. Por aqui seguimos, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.